Amém. Que bênção. Glória a Deus por isso. Dá pra ver que são aí muitas áreas, muito trabalho. Deus abençoe vocês com isso tudo. E eu espero que Deus venha chamar, quem sabe através do canal aqui, mais voluntários, mais irmãos em Cristo pra ajudar vocês no Rio de Janeiro, na África, pela Europa, aí por Portugal, porque com tudo isso que vocês falaram, certamente vocês precisam de mais mão de obra, não é mesmo? É verdade, Glauber. E é muito interessante que o Instituto Resposta não tem papel da igreja. Então nós trabalhamos até a pessoa conhecer Cristo. Ela conhece a Cristo e quer entregar sua vida pra Cristo, a gente ora com ela, a gente apresenta ela a Cristo e Cristo a ela, e nós entregamos ela, com cuidado, a uma igreja. Então nós podemos ter parceria com qualquer denominação religiosa que queira fazer parte. Então nós temos muitas igrejas no Brasil que são nossos parceiros. Nós temos também uma frente no Acre, lá nos ribeirinhos do Acre. Já fizemos ribeirinho da Amazônia no Pará. E nós temos um parceiro muito forte no sertão, sertão do Rio Grande do Norte. Então nós estamos agora trazendo em Portugal parceiros, igrejas parceiras, para estarem sediando os nossos grupos de apoio para os idosos e também para o avanço do nosso trabalho de prevenção ao suicídio. Olha, que bênção. Uma coisa interessante que você mencionou aqui, da questão de que você foi aí pra Portugal, você é pastor, mas o seu trabalho, as suas áreas de atuação não é apenas pastoral, mas sim humanitária, onde você dedica mais tempo da sua semana. O que eu acho interessante é de que muitos irmãos em Cristo, sejam eles pastores ou não, muitas vezes quando vai chegar para a Europa e tem essa intenção de fazer missões e servir, a gente pensa muito na questão de fazer igreja, fazer igreja, também por isso, mas também convém a gente pensar nessa questão humanitária, da questão do suicídio, como trataremos hoje, da questão da doméstica, que é um tema, como você mesmo disse, de que em Portugal há muitos problemas domésticos, então convém a gente fazer projetos com as nossas igrejas, com igrejas em Portugal, projetos presentes, fazer parcerias com eles, de modo que a gente venha ajudar nessas áreas também em Portugal, não é mesmo? É verdade, Glauber. Olha, nós entendemos que a igreja tem um papel fundamental nas causas sociais, nas causas pontuais, locais. Então, assim, uma das nossas premissas é sempre estar pensando numa aplicação local. Então, em Portugal, o trabalho de idosos é algo gravíssimo, o abandono de idosos aqui é algo muito grave. Então, nós precisamos aí reconectar o idoso com a sua família. Logo, a sua família hoje é muito tecnológica, nós estamos, os jovens de hoje estão conectados na mídia o tempo inteiro, conectados com as redes sociais, os idosos não. Então, nós estamos fazendo uma recolocação aí, uma reintegração familiar através das mídias. Então, como nós fazemos? Nós temos um tempo de conversa da palavra, um tempo de oração e, a partir desse tempo, a gente entra na aplicação. Da mesma forma, o suicídio, né? Nós trabalhamos a parte da palavra, da aplicação ali, demonstramos o amor de Deus para a vida da pessoa, a importância dele preservar a sua vida e entramos também no apoio psicológico. Então, ou seja, nós conseguimos, não vou dizer misturar, porque eu acredito que as duas coisas devem trabalhar juntas, mas nós conseguimos aí ter um momento de nós estarmos intercedendo para a vida daquela pessoa e dando para ela uma nova oportunidade. Então, a gente vê ajuda humanitária como algo, uma extensão da igreja. A igreja precisa se preocupar com as causas sociais do local que ela está inserida. Se ela fizer isso, se ela fizer isso, vai dar tudo certo. Eu me lembro muito, na época que nós começamos a abrir o Instituto, o pastor, o meu discipulador, o meu mentor, que me cobre até os dias de hoje, ele chegou para mim e falou o seguinte, Marcelo, pensa no Atos 3. Atos 3, ela mostra de um paralítico na Porta Formosa. Todos os dias, os amigos gravavam ele na Porta Formosa. Mas precisou que a igreja passasse por aí e falasse, olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, te dou, levanta e anda. Então, ou seja, levar comida para as pessoas, fazer visita em hospitais, fazer festas na comunidade, você já tem quem faça isso. Existem muitas ONGs que façam isso. Você precisa ser, nós precisamos ser a interseção entre isso e a igreja. Essa conexão. Então, quando a gente dá um prato de comida ao morador de rua, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente não dá o prato de comida. A gente para o nosso trailer, arma mesas, monta todo o aparato e senta com ele na mesa para jantar. Naquela conversa, a gente escuta cada história fantástica, cada oportunidade que Cristo tem de transformação e oportunidade que nós temos de falar, do amor de Deus, para a vida daquelas pessoas, é algo incrível. Quando a gente simplesmente dá um prato de comida, já tem quem faça isso. A gente tem que fazer algo a mais. E aquele é o momento. Quando a gente entra dentro de uma unidade sócio-educativa e você vê um menor revoltado com o pai, com a mãe, com o tio, com quem denunciou ele, revoltado com a gente do sistema sócio-educativo que talvez não agradou ele, e você ter a oportunidade de reconciliar, de fazer a paz, de falar que perdoa, libera perdão, liberar o coração da pessoa, ver e aceitar Jesus, discipular ele dentro da unidade sócio-educativa, e amanhã depois você vê esse garoto saindo dessa unidade e abrir uma pizzaria, gente, isso é fantástico. Então, assim, vale a pena nós investirmos. Eu escrevi um livro sobre isso. A importância da igreja é sair das suas quatro paredes e se conectar no mundo. Não para se tornar uma igreja mundana, mas para trazer o mundo para dentro da igreja convertido de verdade. Amém. Glória a Deus por isso. Amém.